Os Irmãos de Dom Pedro Henrique O príncipe Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, de 1921 ao seu falecimento em 1981, teve dois irmãos, ambos dignos de nota. O primeiro, o príncipe Dom Luiz Gastão de Orleans e Bragança, dois anos mais moço, nasceu em 1911 e viveu apenas 20 anos desta terra, falecendo prematuramente em 1931, deixando fama de eminente virtude, chegando mesmo a ser cogitada a abertura de um processo de beatificação. Sua vida foi curta, porém exemplar. Foi, desde 1921, intitulado Príncipe Imperial do Brasil, na qualidade de herdeiro presuntivo dos direitos dinásticos de seu muito afessoado irmão, que, anos após seu passamento, deu seu nome ao seu filho primogênito, o príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança, atual chefe da Casa Imperial do Brasil. A segunda, a princesa Dona Pia Maria de Orleans e Bragança, nasceu em 1913 e foi princesa imperial do Brasil entre 1931 e 1938, quando nasceu seu sobrinho, supracitado. Em 1948, foi desposada pelo conde René de Nicolai, nobre francês, tornando-se senhora do belíssimo castelo de Lude, situado na região francesa do Vale do Loire. Excelente memorialista, deixou por escrito recomendações dos tempos de sua infância e da formação recebida dos pais e avós. Faleceu em 2000, deixando larga descendência não dinástica no Brasil. E aí Amém.